Namastê por um dia de luz, tudo bem com você? Eu sempre tão feliz de estar na sua companhia, gratidão. Já se inscreveu no canal? Se inscreve, falta pouquinho para a gente chegar nos 300 mil inscritos. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. E hoje eu quero falar sobre um orixá. Poucas pessoas conhecem, mas ele é muito importante nos fundamentos do candomblé. O nome dele é Ossain. Olha que lindo, Ossain. O Márcio, meu querido amigo que fez Ossain. Eu, eu, Assa. Ossain significa luz divina, dia da semana, terça ou quinta. As cores verde e branco e a saudação. Eu, eu, Assa. Eu, eu, Assa. Ó folhas, ó folhas. O elemento dele é o ar. Ele domina as matas, as florestas virgens, as folhas e as ervas. O instrumento dele é uma haste metálica de sete pontas, com um pombo no centro. Ele é um orixá masculino, de origem Nagô e Yorubá, que assim como Oxó, se habita na floresta. Este orixá, ele não se manifesta nos filhos de santo, pelo menos na minha casa, na origem da minha casa Keto, não. Porém, em outros, né, em outras nações, sim, mas são muito raros. Sua principal ligação é com as plantas e os vegetais, de modo geral, principalmente aquelas destinadas à medicação. Cada orixá tem a sua folhinha particular, sem a qual nenhum ritual seria possível. E o que que aconteceu? O Sam, ele era dono de todas as plantas e ervas do planeta. Aí, um dia, o Xangô tava irado, porque ele queria fazer um ritual e não podia, tinha que pedir pro Sam. Aí, ele pegou, ele falou pra consorte dele, Yansan. Yansan, faz um... pra espalhar essas folhas, porque eu tô muito irritado, eu quero fazer um ritual. O Sam, ele quer me cobrar, e o Xangô muito pão duro, ele quer me cobrar pela retirada das folhas, eu não vou pagar. Então, dá um jeito. Eis que Yansan se abre com toda a sua ventania, né, e as folhas de todo o planeta subiram. Por isso que a saudação de O Sam é... Eu, eu, Asa, ele tenta pegar as folhas e ele fala, ó folhas! Só que nesse meio tempo, quando ele tentava pegar as folhas, cada orixá conseguiu pegar a sua. Bonito, né? E O Sam, ele vive sozinho. Ele, portanto, cuida da preservação da natureza. Ele é o dono do conhecimento que permite empregar devidamente todas as plantas na cerimônia. Ele tem um grande mistério em torno de si. Ele é bem reservado, ele transmite somente pros iniciados a magia da medicina. Inclusive, quando o pai de santo, a mãe de santo, entra na floresta, que ele recolhe as plantas e folhas pro culto, ele acaba observando algumas proibições ritualísticas, como não fazer sexo um dia antes e não tomar nenhuma bebida alcoólica. Então, geralmente, o sacerdote, ele deixa na entrada da floresta, ele deixa um pouquinho de mel, um pouquinho de fumo. Bonito, né? É tão linda essa história dos orixás. Então, ele deixa o mel, o fumo e algumas moedinhas e impaga pro olhador, pro pai de santo, a mãe de santo, encontrarem a folha certa. Então, ele deixa essa oferenda numa clareira, essa oferenda pro Deus. Quando ele entrega a oferenda, o sacerdote consegue ter olho pra encontrar as folhas certas. Então, ele é guiado nesse sentido por Ossain. Enquanto o baluaê, o mulu, o champanã, o chapanã, eles podem provocar doenças, Ossain faz a cura. Por isso que ele é considerado o orixá da medicina. A dança de Ossain está relacionada à procura das suas folhas quando Yansã lançou tudo pro vento. A roupa é colorida e coberta. A gente prende na roupa de Ossain as folhas, os galhos. Esse orixá ele zela pela saúde e a sua presença é absolutamente indispensável na realização de qualquer festa ou cerimônia dos orixás no candomblé. Segundo os yurubanos, algumas lendas relatam que o ser humano foi feito da seiva de uma árvore. Portanto, a folha é a exteriorização da força de cada um, ou do axé, que fica condensado e acumulado na raiz. Portanto, a floresta, na verdade, é um grande reino das almas. Apesar dele ser pacífico e orgulhoso, ele não gosta de pedir, na verdade ele é pacífico, mas um pouco orgulhoso. Ele não gosta de pedir ajuda pra ninguém. É uma pessoa de forte sentimento, ele dá muito valor à reputação. Como eu te falei, os filhos de Ossain são difíceis de ter. Em algumas casas, tem. Os filhos de Ossain nunca se envolvem em más companhias, o que justifica sua individualidade. Ele consegue ser de um jeito ingênuo, ele consegue trabalhar as pessoas com grande habilidade. Embora ele seja inclinado a preocupar com a sobrevivência das plantas, da flora, da fauna e tudo que há em torno da natureza, ele gosta também de conscientizar as pessoas da preservação da vida na terra. O seu lema é harmonizar e trazer paz pro mundo. Acho que a Greta Thunberg seria, vamos dizer assim, uma filha de Ossain. Quer dizer, aquela pessoa preocupada com o meio ambiente e a preservação das florestas. Aquele caboclo, sabe aquele senhorzinho que coloca um chapéu de palha, fuma aquele cigarrinho, ele conhece tudo sobre plantas, ele poderia ser um filho de Ossain. A casa onde ele mora, geralmente uma fazenda, tudo muito sustentável, com muita sustentabilidade, tudo é reciclado, tudo é reaproveitado, tem muitos objetos de cobre e planta por todo lado. Possui dificuldade pra ter filhos, e se tem, esses filhos serão livres. É muito fácil de encontrá-lo. Pela forma física, ele vai diferir de outras pessoas, porque esteticamente, ele é uma pessoa que não tem gordura. Geralmente os filhos de Ossain são veganos ou vegetarianos. Eles comem pouco e comem apenas o suficiente. Muito generoso com seus préstimos, vai ter amor por todo mundo, sem exceção. As pessoas dizem que ele é dotado de sorte e também de jovelidade. É aquela pessoa que dificilmente vai envelhecer. É aquela pessoa que tá com 80 anos, parece que tem 60. Ele consegue controlar os seus sentimentos e opiniões. Mas ele é um pouco ermitão, ele é um pouco recluso. As pessoas dizem que ele é um pouco introvertido, mas ele não gosta de sair do seu habitat. Ele tem grande tendência a sair de casa logo cedo. Ele tem só um grave defeito, ele não sabe dizer não. Especialmente quando estranhos pedem ajuda. Enquanto, portanto, o orixá, o baluaê, ele tá relacionado e condicionado pras doenças, a propagação da varíola, das pestes e da doença, o Ossain é quem vai fornecer as plantas pra cura. E conta a lenda que por um pequeno descuido, ele machucou uma das pernas e como a ferida tornava sempre a abrir, ele acabou ficando na floresta. Algumas pessoas dizem, inclusive, os orixás, os conhecedores e os yurubanos, dizem que ele só tem apenas uma perna. O filho de Ossain, portanto, ele é cativante, ele é sábio e ele é possuidor dessas grandes características maravilhosas que eu te disse. Ele tem uma força como se ele fosse um xamã e ele tem uma super inteligência e sempre ajuda as pessoas nos processos de cura. Porém, ele é um grande incompreendido. Há quem diz que ele acaba querendo aproveitar das pessoas ou chamar a atenção. O que é? Porque, na verdade, os filhos de Ossain lembram um pouco até pessoas autistas, sabia? Por isso que eu linkei ele com a Greta. Eles gostam de viver de modo simples, eles gostam de ter o cantinho deles, às vezes com seu cigarrinho de fumo e quando você pergunta sobre plantas e ervas, é aquele caboclo que tá com a linha suja, debaixo da unha, tudo verde, né? De tanto ficar pegando as flores, as ervas pra fazer o chás. Esse é Ossain. Você se sentiu um pouco Ossain? Eu acho que depois que eu mudei aqui pra chácara, eu fiquei um pouquinho Ossain, se bem que eu sou filha de Oxóssi. Mas Ossain é isso, é uma pessoa reservada, é o caboclo, a cabocla, que gosta e tem entendimento sobre plantas e ervas. Gostaram? É um grande xamã, né? Então, fico feliz em saber que vocês aprenderam um pouquinho sobre esse Deus lindo chamado Ossain. Namastê, gratidão por um dia de luz.